Eu tenho Dev, tipo... Eu posso te dar um B, eu posso te dar um B. Eu acho, eu acho que... Flash da Hell... Bate nele, bate nele. Ela morre, ela morre, ela morre. Eu pulei, eu pulei nela. Ela morre, ela morre, ela morre. Eu fiz o Gragas aqui, tá? Vai, não faz isso, de Hell não, contra o Cheetahs. Se der, vai mesmo? Eu puxei. Deixa eu dar o W. Cuidado, deixa a gente puxar o W. Deixa que eu dou um W lá. Ele vai ter que Flash? Tem. Ó, dei um W ali. Toma. Vai, rapaziada, não é assim que se joga. Eu tenho que ter para pegar Minion. Mano, ele tá lá, ele tá lá. Vou fazer matar Krakash tem Camille esse jogo. Ele pegar os dois é muito ruim, viado. Eu tô correndo lá. Eu vou aí, eu vou aí, primo. Relaxa. Ele tá aqui, tá? Eu tô indo, ele não pode tirar nesse Lobo, não. Ele vai pegar o Lobo, provavelmente. Ele morre, não? Ai, se greve, boa porra. Ele estatou agora só. Eu tenho ult, tá, guys, daqui? Tá, vocês vão querer lutar? Eu tenho 4 V4, mas ele tem ult. Eu acho que dá, acho que dá. Porque o Gui tem ult também, primo. É só parar eles de fazer. E eu tô 6 e a real tá 5, guys. Ah, então. Vamos aqui, ó. Ó, vou bater na planta. Espera, espera. A gente vai sair já. Vai no Lee? Se pode. É, é bom no Lee. Eu vou com você, Gui. Aham. Eu vou com você, Gui. Eu vou com você, Gui. Eu vou com você, Gui. Já que o cara ulta. Aqui o grave ulta. Ah, a real gastou tudo que é cooldown. Utei aí pra vocês. Tô no Gragas, Gui. Tem comida. Peguei aqui. Peguei o Heralto, peguei o Heralto. Boa, matei o Gragas, Gui. Ó, o Lee Sin em mim, ó, o Lee Sin em mim, Gui. Eu pego, pego o Gragas. Eu vazio daqui. Eu flechei só. O Gragas, mostra pra... Matei um ainda. Matei um ainda. Matei um ainda. Tão low. Foi meio... Tão muito low. Boa, guys. Nice. Cada um em uma, mas pegando o Heralto. Tá bom. Separa que tu me correu muito ele também. Acho que não. Mas a gente flange bot. Flange to a Feles. Tá, só. Cuidado entrando nos chokes. Guardei. Sartaram. Sartaram. Eles vão querer virar. Sim, eles vão querer virar com certeza, porque o Gragas tá nas nossas costas, pô. Não é pra entrar por aqui, já falei, velho. Só não comita e tenta operar o Vale na medida do possível. Eles podem tá fazendo, tá? Eu vi que tu tá aqui em mim. Tem que sair do pitch. É, me cura aqui. Eles estão anyways. Eu preciso de visão, guys. Tentando dar a volta. Terminou. Nada fizeram. Posso pular aqui, ó. O Victron. Consegue tá lá? Volta você. Volta você. Mata ele, mata ele, mata ele. Cuidado. Vamos no Victron, vamos no Victron. Tá. Tô na real aqui. Vai slow, guys. Vai slow que a gente ganha, tá? A gente ganha. O Ging tá aqui junto comigo. Ó, mata a real, mata a real. Dei slow nela. Ô, Ging, dá pra ir nele? Eu tenho flash nele. Dá pra ir nele. Eu consigo ir também. Tá, vou baitar. Não vou, não vou. Porque eu morro. É pra matar ele, tá? É pra matar porque tem Baron. Deixa a gente por trás. Deixa só o Ging. Eu vou esmaitar ele, eu vou esmaitar ele. Eu não morro, não. Acho que ele morre. Boa, guys! Boa! Boa, nice! Momento complicado mesmo, porque tem o bônus do Baron, os 5 jogadores vivos, o Titã, que era uma grande ameaça a favor desse time da Red, morto. Sim, sim, sim. Faz história aqui. A gente vai tentar. Ganhar tempo aí, Aegis. Entra pra ganhar tempo, luta. Isso. Ah, real, eu tô aqui. Como é que sair agora? Tô dando o meu melhor. 15 sec pra eu nascer. Essa senhora. É game, guys, é game, é game. Tá fazendo. Ah, mas tá 4k ainda, pô. 4k, dá pra gente parar? Consegui lá. A Luck chega primeiro. Eu consigo lá, eu consigo lá. Btei, btei que tava indo. Ele parou, será? Ele não, não, parou não, pô. Eu vou, eu vou, eu vou. Ah, ele já fez, já viu. Ele já pegou isso aí. Pegou, eu vou, ele fez. Tá indo pra baixo. Será? Foss fight? Foss fight aqui, ó. Ele já pegou. Rouba o gigão, rouba o gigão. Peguei, 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 peguei. Boa, boa. Flesh on Lee Sin. Lee Sin sem flash. Mato Lee Sin. Flash hit. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. E caiu. E caiu. Eu ia fazer Naruto sem smite, pô. Não sei onde tá a Leona, tá? A Senna tá em mim aqui, eu não morro não. Milton, tá a greve. Eu tô bem de boa aqui. Ela tem flash, ela tem flash. Foi flash. Foi flash do Lee Sin. A Leona tá aí também. O Jin pode estar também, guys. Mas é difícil. Jin bot, Jin bot, Jin bot. Vamos apertar, vamos apertar. Aham. Vou ter outro bind. Mano, eu vou só dar B, tá? Esperando você descer, tá, Jojo? Eu tô estalando. E meio exaute pelo loot da Sander. Vou dar B aqui também. Dei meia vida na Leona também. Eu e o Vlad manter o TP. Sim, é só pegar a força dele. Tem força a poça dele, aí eu pego eles. Eu force, force, force. No máximo bot da Leona aí, mas eu foda-se. Ele não vai usar não. Ele não vai usar não. Leona tá bot. Usou, usa, luta ele. Ele tem que forçar a flash aqui. Flashou. Mate ele, mate ele. Falou, rapaziada! Faça da B aí, bot. Só dá, só dá, só dá. Pode, pode, só dá B. Máximo possível a desvantagem que eles tiveram nas rotas. O tanto de ouro que eles ficaram atrás. A gente vê aí agora a diferença de ouro das barricadas. Só de barricada. 1k de ouro a favor do time da Red. Então o importante... Tá, o Gravy vai puxar aqui ela. Vocês não querem enfrentar aqui? O Cláudio tá na jamba aqui fazendo gol, né? Só start, só start. Ou ele senta mid, tá? Só os dois, só os dois, só os dois. Eles não te matam nem fudendo, eu acho. Ele não tem nem Go Force. Passinho do pai tá em dia, filho. Se é louco. Boa, boa, boa. Ó, a Leona tá vindo. Só pega aí. Ó, bindei. Tentei os dois, acertei os dois. Usei trap, usei trap. Usei outra trap, sim. Ô, Jojo, você é muito bom, viado. Que porra é essa? Ai, vem pra perto. Meu Deus do céu. Ô, bitch. Mano, que dano é essa, viado? Morreu de susto. Tá indo o bot recolher a wave lá. Você precisa de Aralto pra levar isso aqui, pai? Não, não, não. Só Rita. Tem que dar. Ó, a Leona, a Leona, posso? Pode ir nela, pode ir nela. Tô na rede da ult aqui. Ela tá sem flash. Ah, posso tá. Ela tá sem flash. Ó, pegou. Toma, mata ela, mata ela, mata ela. Voltou. Não conseguindo muita coisa, o Polaroid já é eliminado. Será que vai ter continuidade? A rede tem vantagem numérica agora. Gastou ultimate no Gravitar. Não é o melhor do dano possível. As waves dele tá tudo ruim, tá tudo ruim. Se vocês saírem agora eles se fuderam. Eles vão dar chase? Sim, sim. Eles tem que dar, eles tem que dar, pô. Pra tentar matar vocês. Só sair, Jojo. Eu Bindei dois ali. Só vem parando eles. Só vem parando eles. Tá bom, vazamos, vazamos. Vai pro Shunt, então. Vai pro Shunt. Foi muito troll deles, mano. Tá suave? Sim, eu tô ligado. Mas é aquilo, né? Agora aqui só Luke e eu só Luke. Competitivo, competitivo. E falando em competitivo. Mutei nele já, Aegis. O cara tancou, infelizmente. Flashou. Dá pra ir, dá pra ir. Single Force, mata a Leona. Boa, volta, volta, volta. Olha o mid. Não, dá chase, deixa isso. Ah é? Vem pra perto de mim, Aegis. Flash dá sai ainda. Vem pra trás, Geek. Vem pra trás, vem pra trás. Vem pra trás. Eu vou bindar o cara caindo no TP. Sai ainda sem Flash, guys. Olha o Vlad. Flashou, não tenho nada. Tá morto. Eu tenho ulti ainda. Vlade tá sem nada. Vlade tá sem nada. Vlade tá sem Flash. Cuidado com ele chegar no Trinker, véi. E MR. Vem comigo, vem comigo. Ele usou W? Usou, usou. Usou, usou. Vai voltar já. Qual que a gente tem que sair pra baixo, mano? Ó, sai pra cá, sai pra cá, sai pra cá. Tanca pra ele. Sem Flash. A gente ganha essa aqui, Geek. Sem Flash o Dinho e o Vlad. Peguei ele, peguei. Iiiiiiii. Vamo rapaziada, boa porra. Boa grande. Pega ele, Spar. É 3,50. Eu vou Flashar pra matar ele, viado, Spar. Não, não, não. É bom, é bom. É bom, é bom. A gente não vai Flash Barron agora. Vamo Nash. O Dinho tá sem Flash. O Vlade me tem TP? O Vlade me tem TP? Não, acabou de usar. Go Nash, go Nash, go Nash. Eu acho que vocês não dão B, dão? A Leona não tem Flash, tá sem Flash. Eles vão querer fazer play mesmo aqui, ó. A Leona tá por cima. Pega eles aqui não? O bot vai crashar. Eles não tá em Flash. A gente vai tá aqui, a gente vai. Vem cá, Geek, vem cá, Geek. Tô aqui, tô aqui. Ó, cortei os dois. Vlade ainda tem W, tá? Peguei os dois. Ele tá sem Flash, ele tá sem Flash. Pega o Vlade também. Tá morto, tá morto, tá morto. Ó, joga aqui comigo. Morto, bot, 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 bot. É bot, bot, bot. Corta aqui, corta aqui. Consegue... Não, eles não passam ali não. Eu acho que eu não consigo passar aqui. Você tá meio louco aí, Titus. Não sei se é GG não, hein. Tem azul ou coisa do tipo? Mano, eu posso só startar, viado. É só vocês da range, pô. Tá sem stun, tá sem stun. Pode ir, pode ir. Eles não tem Flash, eu tenho ult em 8. Só calma agora. É GG, guys? Puxa a mid. Não, eu não acho que seja GG, mas a gente vai pressioná-lo no mid. 8 de base de Akai. Inibidor também vai logo nessa裏, Sword Gold em jogo também nóis. Teremos super Minions em jogo aqui por parte da equipe da Red. Mas eu acho que eles vão fazer esseblo Emerpause final. Akabum vai se reorganizando e a equipe da Red também vai na tranquilidade. Aí, o Qbomor. Êêêêêêêê. Tipo lá que você gridou um Tiku, pô. Não bate na Leona, aqui do mar. Binde é ali ainda, sem Flash ela. Acho que não dá pra fazer nada. Cuidado aí, só volta, guys. Ele se ai atenção. Tem pé aqui. Tem pé do Vale, tem pé do Vale. Sem flash ele, mas você vai morrer Titus. Nossa, você morreu, viado. Eu já ia morrer já, pô. Não, foi muito greedy, cara. Tá suave, cara. Era só eu. Caralho, meteu muito Johnson agora. Tinha nem wave no mid ainda. É a tropa, hein. Morre não. Corre, corre, corre. Tá sem flash ainda esses caras. Tp é em 10, tá? Ela tá sem flash, eu tenho ult. Tô quase em range de ult. Ai, o que? Não pegou? Ia ser beautiful, velho. Tem um cara aqui, guião. Cê pode, Guigão. Cê pode, cê pode. Cê pode, cê pode. Mata ela não erra, eu acho, Guigão. Ela tá sem flash ainda. Ah, boa, Guigão. É muito bom, Guigão. Ela também tá sem flash. Eu tô indo, Guigão. Pô, a gente não dá GG, não? Vai enchendo o saco, Guigão. Não, acho que puxa a miss. Eu tenho ult em 13, tá, Guigão? Vai, Guigão, quebra ele no so... Ai, não pegou? Suave. Ó, maga. Ai. Caralho, que cara é pirocudo, velho. Mas é GG porque a Loan tá morta, não. Não, puxa a miss em top. É 3, inibe a foz dele. É 3, inibe. É 3, inibe. Ó. Ó. Vai, vem, segue-se. Vai, vem, segue-se. Vai, vem, segue-se. Vai, vem, segue-se. Vai, vem, segue-se, rapaziada. Olha aí, Angis. Nem parece que tem um main in si no time, pô. Vai pra vitória. Tá chegando o Super Minion também aqui pela rota inferior, chefe. Eles tão com tudo. Tem mais força, tem vantagem numérica. É pra fechar. E aí não tem mais jeito, não tem mais salvação. Parece que mais invencibilidade vai cair no CBLOL. Desse jeito só, a Miners vai conseguindo ainda se manter invicta e imbatível em 2022. E aí? Será que tem resistência? Será que tem resistência? Fica de perto mais bola. Quando ela usar, agora. A gente tem que tomar mais de matar ela? Vai, 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 vai. Tá sem flash e tá no exauce. Flash muto. Eu tô com você, primo. Eu tenho aqui pra você, eu tenho aqui pra você. Ohhhh! Ah, pegando! Pegando, pôrra! Caralho! Chega, chega! Mata esse cara! Mata esse cara! Mata todos! Mata todos, Cintasada! Mata todos! Caralho! Eu não achei esses caras tão bons assim não, vocês acharam? O que vocês estavam dizendo? Não, vem se virilidade! Deixa esse porra! Caralho! Não vai jogar! Não vai jogar, moleque! Você não vai jogar, pôrra! Caralho! O cara tá bravo! Tchau, tchau!